E eles pegaram um, assim como a Rádio Cidade de uma época pegou o movimento rock, a Rádio Cidade Primeira pegou o pop, a rádio FM o dia teve uma sacada muito legal, o Eduardo Anders, que ele fazia a Rádio Cidade, ele fazia a Rádio Cidade, e tinha os programadores, ele me contou isso, os caras fazendo a programação da Rádio Cidade, que era rock and roll, e com o radinho do lado, ouvindo o pagode, que era o boom do pagode, foi o boom do pagode. A Zona Sul abraçou o pagode, começou a ter movimento de pagode na Zona Sul, a garotada começou a curtir pagode, como é, molejo, só para contrariar, negro e tudo e júnior. Raça negra, blá 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 blá. E aí, foi aí que ele se tocou, ele falou isso para mim, me toquei os caras programando rock and roll e ouvindo o pagode, porque era o momento do pagode, entendeu? Estava todo mundo ligado, como esses movimentos jovens, surge o neguinho vai, né? E aí ele falou, opa! Então a programação era 70%, se não me engano, 60% pagode, 20% de midback, que é aquela coisa que nem é flashback, nem é atual, que tem uma memória rápida, você já... Opa, essa música eu curti há três anos atrás, dois anos atrás. E 10% de axé, que era um negócio que estava bombadão também. Chiquinho Reca Rei, estava com uns negócios de música da Bahia. Tinha um pouquinho de funk também, já... E aí o funk foi introduzido aos poucos. Aí tocava, era Carlinhos Brau, ah, namorada, ah, namorada. Essa era Lulu, essas coisas assim, midback. E bota pagode nisso, irmão. Foi assim, ó. A gente subiu... Olha, a primeira vez que eu vi empate de número de bop era 2,9 pra gente, na época eu estava na FMD, e 2,9 pra 98. E era no mês de aniversário da 98. Isso. E eu no microfone mandava, porque eu sempre fui abusado. Só vocês acreditam que está empatado, né? Só você. É isso. Você curtiu um grande corte aqui do nosso programa, do nosso vídeo. E eu peço mais uma vez pra você fazer o seguinte. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda muito. E aí E aí Obrigado.